Oi gente, eu sou a Magia Trindade e eu tô aqui hoje nessa nova fase de Hauí, de Havaianas e hoje eu vou fazer com vocês um rolê fotográfico. Eu não fazia ideia de que tinha um parque tão legal dentro de São Paulo. Vocês já repararam que tem vários lugares que às vezes a gente passa no nosso dia a dia e nem faz ideia de quão incrível ele é? Pois é, hoje eu tô aqui, num parque super legal, no meio do centro de São Paulo e aí eu vou dar uma explorada com a minha câmera, vou fazer umas fotos analógicas e tô muito animada, acho que vai ser super legal. Bom, hoje eu me preparei, trouxe tudo que eu preciso pra fazer essas fotos. Eu trouxe uma mochila com algumas coisas, algumas câmeras. Trouxe um óculos, sempre bom, né? Com o sol. Trouxe minhas duas câmeras que eu mais gosto. Essa daqui é uma câmera analógica, 35mm. Essa daqui é uma Instax Mini 11, muito fofinha, também gosto muito dela. E aí eu trouxe os filmes pra essas câmeras. Esse é o filme da Instax, que tem 10 fotos. São as fotos instantâneas que saem na hora. E dentro da minha bolsinha, que eu achei essa bolsinha o máximo, eu trouxe dois filmes. Na minha casa eu tenho basicamente um estoque, mas aí eu fiquei entre esses dois. Eu gosto muito do Super E400, que é o ISO dele. Então ele é ótimo pra dias nublados e quando eu saí da minha casa estava nublado. Mas eu falei, bom, se eu fizer sol, que é o Solaris, eu gosto muito desse filme. Só que o ISO dele é 100, então ele precisa ter uma iluminação maior. Então eu trouxe essas duas opções, não sei. Vou fazer, minha mãe mandou pra ver qual que eu vou escolher. Uma coisa importante antes de começar a fotografar é você colocar o seu filme dentro da câmera. Primeiro a gente tem que ter um cuidado maior na hora de colocar o filme, porque é muito sensível, suas fotos vão ficar aqui, no negativo. Então o ideal é que você não coloque tanto com seu dedo pra não ficar só digital. Bom, vou abrir aqui, aí eu coloco o filme aqui, encaixo ele. Não tem muito segredo. E o ideal, geralmente a gente puxa assim, né? Só que seu dedo fica marcado e pode comprometer a sua foto. Então o ideal é que você puxe pela ponta. Na verdade essa ponta, ela vai ser cortada, tá? Então assim, você pode botar o dedo nela. O ideal é que você não coloque aqui. Você encaixa, bonitinho, fecha a câmera, pronto. Simples, prático. E hoje eu escolhi um look super confortável pra vir no parque. Eu tô com uma camisa branca, eu amo camisa, tô sempre de camisa. Também escolhi um shorts, que é um shorts verde, bem fofinho e bem confortável. E um tênis, óbvio. Bom, mostrei pra vocês dois filmes e eu optei pelo ISO 400, porque tá mais nublado. E acho que é um ISO bom pra esse clima que tá hoje. E aí eu já tirei uma foto aqui, onde tá numa pontezinha. Tem uma garça ali, muito fofinha. Provavelmente ela vai ficar bem pequenininha, mas eu gostei do contexto. Porque tem um prédio no fundo, mas ao mesmo tempo tem natureza. Então tem uma mistura aí de natureza e cidade que eu gosto. Olha, tem um bambuzal aqui que eu achei super bonito. Porque o bambu tem uma cor legal. E aí eu tô indo lá agora. Como ele é muito grande, tá fazendo sombra. Provavelmente tá bem mais escuro do que aqui. Então eu gosto de subir um pouco a exposição. Sei lá, um pontinho. Ou se não, depois na hora que eu for digitalizar, eu consigo dar uma ajeitada na luz. Caso fique muito escuro. Essa foto aqui do bambu ficou muito linda. Merece até um like já no vídeo. Já aproveita, se inscreve, curte. Ativa o sininho, faz tudo. Um dos motivos pelos quais eu mais gosto de fotografar a natureza é porque geralmente a gente tem muita opção de plano aberto e muito detalhe. Tem textura, cor e aí eu sou fissurada em foto de flor. Não achei nenhuma muito legal até agora. Mas planta, árvore, tem muito aqui. E agora eu vou dar um exemplo de uma foto plano aberto e uma mais fechada, mostrando mais a textura. O plano aberto ele mostra basicamente tudo daquilo que eu tô querendo fotografar. Que vai ser essa árvore que eu achei muito bonita. Então ela vai mostrar os galhos e tudo mais. E uma mais focada, mais perto. Vai mostrar mais a textura perto da árvore. Tronco. Adoro a ventreira. Ah, o banquinho. Uma caverna dentro do parque. Dentro da praça. Surreal, nunca tinha entrado em uma caverna. Tive uma caverna em São Paulo, no meio do seio. Um passarinho. Que susto. Adorei fazer esse rolê fotográfico junto com vocês. Inclusive eu vou correndo agora, revelar as minhas fotos e digitalizar pra mostrar pra vocês. Também gostei muito de conhecer esse parque. Achei ele muito bonito, muito interessante. Tem várias coisas aqui dentro que eu nem imaginava. E antes de encerrar, olha... A Havaianas me proporcionou momentos muito legais. Que eu fiquei pensando. Imagina trocar esses momentos por alguma coisa na loja. Bom, o que vocês acham? Vamos tentar convencer a Havaianas? Vamos usar a hashtag O Dias Mais Leves. E vamos ver aí o que eles conseguem fazer pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra você não perder nada. E até a próxima.